O ano de 2022 foi marcado pelas eleições. Eleições presidenciais, eleições para deputados federais, deputados estaduais. E você deve ter reparado, por exemplo, que nas eleições nós tivemos pouquíssimas pessoas negras eleitas. Isso significa que elas têm uma baixíssima representatividade política. Você já parou para pensar em quais são as causas desse processo? Quais são as possíveis consequências? E por que essa situação é tão danosa assim? Se você nunca parou para pensar e você não saberia fazer um texto a respeito desse tema, fique atento que no vídeo de hoje eu vou te contar absolutamente tudo sobre esse assunto. Então, fique de olho! Fala, pessoal! Bom ou não? Estamos aqui hoje, mais uma vez, no nosso canal Aprendi com Papai. E hoje, para que a gente possa discutir sobre o seguinte tema, a importância da representatividade das pessoas negras na política. Pensando especificamente no contexto brasileiro e nos vários desdobramentos políticos que nós temos na nossa nação. Pensando especificamente nesse tema, como tese, não dá para a gente escapar. Você defenderia que há, sim, uma grande importância da participação desses indivíduos na política, da representatividade desses indivíduos na política. Mas que, mesmo assim, ainda há vários obstáculos para que a representatividade se concretize, visto que várias pessoas negras não conseguem se inserir de fato na política, o que seria considerado um grande desafio, um grande problema. Pensando na nossa argumentação, nós temos um excelente argumento. O argumento dos resquícios da escravidão na sociedade brasileira. Nós sabemos que, mesmo após a escravidão, nós tivemos pouquíssimas políticas de reintegração dos indivíduos negros na sociedade brasileira. E grande parte dessas pessoas acabou não conseguindo ter acesso, por exemplo, à representatividade política. O que é uma consequência do racismo que nós temos no nosso país e o que é extremamente desafiador. Desde a escravidão, como não tivemos essa valorização e essa tentativa de corrigir a injustiça histórica, esse problema foi permanecendo na nossa sociedade. A situação foi mudando aos pouquinhos, por exemplo, com a política de cotas e a criminalização do racismo e da injúria racial. Mas, mesmo assim, está muito distante da representatividade considerada ideal para esse grupo social. Nós podemos pensar um pouco nessa questão do ponto de vista histórico. Não sei se você sabia, mas o próprio Machado de Assis era um indivíduo negro, um dos pouquíssimos negros na literatura. E, na maioria das vezes, quando a imagem do Machado de Assis era divulgada, ela era divulgada fazendo um processo de clareamento da sua pele nas imagens, como uma tentativa de gerar um embranquecimento desse autor, como uma tentativa de gerar um apagamento da representatividade negra na literatura. Quando se fala em representatividade, estamos pensando em ter a possibilidade de dar voz aos mais diversos grupos sociais em uma determinada comunidade. Na literatura, por exemplo, no momento em que tínhamos Machado de Assis escrevendo, tínhamos pouquíssimos autores negros, o que hoje acaba sendo um pouco mais comum, mas, mesmo assim, há uma grande diferença em relação à quantidade de autores brancos e autores negros na literatura brasileira, assim como ocorre também na questão da política. E aí você pode usar o Machado de Assis como um ótimo repertório sociocultural. Além disso, você pode trazer como argumento a falta de incentivo à participação política desses indivíduos. Se temos poucas pessoas negras participando ativamente da política, é porque nós não temos um incentivo de maneira concreta. Há ainda poucas políticas de incentivo à população negra na política. E como consequência desse processo, poucas pessoas acabam participando, o que é extremamente problemático, extremamente desafiador e necessita de mudanças. Os grupos políticos, os partidos e coletivos políticos raramente fazem campanhas especializadas ou voltadas diretamente para esse público, o que é, de fato, um grande problema. E é interessante porque tudo isso ocorre, mesmo levando em conta que o artigo 5º da Constituição afirma que todos são iguais perante a lei. E você pode trazer como repertório sociocultural na sua redação o artigo 5º. Apesar de todos serem considerados iguais perante a lei, nem todos conseguem ter a representatividade na política, nem todos conseguem ter voz na política. O que é extremamente preocupante e muito desafiador. Principalmente porque a população negra acaba não tendo a representação necessária. O que é extremamente desafiador e problemático. Você pode comentar, por exemplo, na sua argumentação sobre a falta de representatividade negra no Congresso Nacional. Se você for observar, no fim das contas, o perfil clássico dos congressistas é o perfil masculino, homens, brancos, geralmente de idade mais elevada, heterossexual. Nós temos já um perfil muito definido para as pessoas que participam, que estão no Congresso Federal e as pessoas que já estão nos cargos políticos mais elevados. E infelizmente, são raras as situações de pessoas negras que conseguem a sua inserção nesse setor. Você pode pensar e trazer como repertório, por exemplo, que dentro da política nós tivemos poucos representantes negros. E dentre esses representantes, um deles que ofereceu de fato a representatividade foi a Marielle Franco, que foi brutalmente assassinada em 2018. O que faz com que a gente enxergue que essa representatividade é, de certa forma, ainda muito restrita. Poucas pessoas conseguem ter essa representação e essa valorização, e muitas delas podem sofrer por situações semelhantes à situação vivida pela Marielle Franco, o que é extremamente problemático e desagradável. Já que nós apontamos vários problemas, vários desafios, você já sabe, nós precisamos das nossas fabulosas propostas de intervenção. Então, vamos a elas. Uma primeira proposta de intervenção seria, basicamente, incentivar a participação da população negra na política. Isso pode ser feito pelo próprio Ministério da Igualdade Racial, novo ministério criado agora pelo governo do presidente Lula, e que pode fazer com que muitas pessoas que não estejam ligadas diretamente à política comecem a criar esse interesse, o que seria fundamental para que haja o aumento dessa representatividade. Além disso, como proposta de intervenção, pensando naquelas pessoas que já têm o maior engajamento na política, é necessário que sejam criados núcleos e grupos específicos dentro dos partidos, o que seria a função tanto dos coletivos políticos quanto dos partidos políticos como um todo, para que essas pessoas juntas possam se engajar de uma maneira mais direta e crescer politicamente, aumentando a representação da comunidade negra na sociedade brasileira. Por último, é muito importante que haja discussão sobre esse tema nas escolas, o que deve ser feito pelo próprio Ministério da Educação. É muito importante que se discuta nas escolas a respeito de representatividade, que se discuta nas escolas a respeito da própria questão do racismo, para que as pessoas possam refletir um pouco mais sobre esse processo, e principalmente para que haja um maior engajamento da população negra em questões relacionadas à política. Se o Ministério da Educação consegue gerar essa transformação desde os anos iniciais nas escolas, de fato, a situação a longo prazo pode melhorar, o que é extremamente positivo, o que é extremamente benéfico. E você, gostou do nosso vídeo? Achou interessante? Gostou da nossa discussão? Se a resposta é sim, não deixe de clicar no joinha para aumentar o engajamento do nosso canal. Lembre-se também de se inscrever no canal Aprendi com Papai, e clique no sininho para notificações, para saber sempre que tiver algum vídeo novo rolando por aqui. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!